Este audiolivro contém ilustrações do livro original que complementam e enriquecem o texto original, oferecendo uma experiência visualmente enriquecida e envolvente. Capítulo 3 Tomando o pé das coisas Comportamentos não verbais dos pés e das pernas No primeiro capítulo, pedi que você adivinhasse qual é a parte mais honesta do corpo, a que mais provavelmente revela as intenções reais de uma pessoa e, portanto, é o local ideal onde procurar sinais não verbais que reflitam com precisão o que ela está pensando. Isso pode surpreendê-lo, mas a resposta é, os pés. Isso mesmo, os pés, e também as pernas, ganham o prêmio de mais sinceridade. Agora vou explicar como avaliar os sentimentos e intenções dos outros focando o movimento dos pés e das pernas. Além disso, você aprenderá a procurar sinais reveladores que ajudam a descobrir o que acontece embaixo da mesa, mesmo quando você não puder observar diretamente os membros inferiores. Antes, porém, quero compartilhar por que os pés são a parte mais honesta do corpo, sendo ótimos indicadores dos sentimentos e intenções reais das pessoas. Uma nota evolucionária sobre o pé Há milhares de anos, os pés e as pernas têm sido o principal meio de locomoção da espécie humana. Eles são fundamentais para deslocamentos, fugas e sobrevivência. A partir do momento em que nossos ancestrais começaram a andar eretos pelas pradarias da África, o pé humano nos levou, literalmente, aos quatro cantos do mundo. Maravilhas da biologia! Nossos pés nos permitem sentir, andar, nos virar, correr, girar, nos equilibrar, chutar, escalar, brincar, segurar e até escrever. E, embora não sejam tão eficientes quanto nossas mãos em determinadas tarefas, não temos um dedão do pé opositor. Como Leonardo da Vinci uma vez comentou, nossos pés e o que eles podem realizar são a definição do que seria uma engenharia sofisticada. Mauriz, 1985 O escritor-izoologo Desmond Mauriz também observou que nossos pés comunicam exatamente o que pensamos e sentimos com mais honestidade do que qualquer outra parte do corpo. Mauriz, 1985 Por que os pés e as pernas refletem nossos sentimentos de modo tão preciso? Durante milhares de anos, muito antes de os humanos começarem a falar, essas partes do corpo reagiam a ameaças ambientais. Por exemplo, areia quente, serpentes sinuosas, leões mal-humorados, na hora, sem a necessidade de pensamento consciente. O cérebro límbico garantia que nossos pés e pernas reagissem conforme necessário, fosse interrompendo o movimento, fugindo ou chutando uma potencial ameaça. Esse instinto de sobrevivência serviu muito bem aos nossos ancestrais e se mantém até hoje nas pessoas. De fato, essas reações milenares continuam tão intrínsecas em nós que, quando somos apresentados a algo perigoso ou apenas desagradável, nossos pés e pernas ainda reagem como nos tempos pré-históricos. Primeiro eles congelam, então tentam se distanciar e, porém, se não houver mais nenhuma alternativa disponível, se preparam para lutar e chutar. Esse mecanismo de congelar, fugir ou lutar não requer um processamento cognitivo complexo. É reativo. Esse importante desenvolvimento evolutivo beneficiou o indivíduo e o grupo. Os seres humanos sobreviveram vendo uma ameaça e reagindo a ela simultaneamente ou reagindo às ações vigilantes de outras pessoas, comportando-se de acordo. Quando um grupo era ameaçado, quer todos tivessem visto o perigo ou não, seus membros conseguiam reagir em sincronia apenas observando os movimentos uns dos outros. No mundo contemporâneo, soldados em patrulha fixam a atenção no batedor. Quando ele congela, todos congelam. Quando ele sai da estrada, seus seguidores também se escondem. Quando ele percebe uma emboscada, eles reagem da mesma forma. Esses comportamentos salvavidas de grupo mudaram muito pouco em 350 mil anos. A capacidade de se comunicar de maneira não verbal garantiu a sobrevivência de nossa espécie e, apesar de cobrirmos as pernas com roupas e os pés com sapatos, os membros inferiores continuam a reagir não apenas a ameaças e estressores, mas também a emoções negativas e positivas. Assim, nossos pés e pernas transmitem informações sobre o que estamos percebendo, pensando e sentindo. A dança e os pulos de hoje em dia são extensões da exuberância das comemorações dos humanos milhares de anos atrás após uma caçada bem-sucedida. Sejam eles guerreiros maçai pulando bem alto ou casais dançando freneticamente, em todo mundo os pés e as pernas comunicam felicidade. Nós até ficamos batendo os pés em uníssono para que nosso time saiba que estamos torcendo por ele. Há inúmeras outras evidências desses sentimentos dos pés em nossa vida cotidiana. Por exemplo, observe uma criança para entender definitivamente a honestidade dos pés. Ela pode estar sentada para comer, mas, se tiver vontade de sair e brincar, repare como os pés balançam, como eles se esticam para alcançar o chão, mesmo quando a criança ainda não terminou a refeição. Os pais podem tentar mantê-la no lugar, mas os pés vão apontar para longe da mesa. O pai amoroso pode segurar o tronco dela, mas ela contorcerá as pernas e os pés insistentemente em direção à porta, um reflexo preciso de aonde ela quer ir. Isso é um sinal de intenção. É claro que adultos evitam essas demonstrações límbicas, embora bem pouco. A parte mais honesta do nosso corpo Para analisar a linguagem corporal, a maioria dos indivíduos começa pela parte superior, o rosto, e só então passa para os membros inferiores de uma pessoa, apesar de o rosto ser usado com mais frequência para blefar e ocultar sentimentos. Minha análise começa no lado oposto. Depois de realizar milhares de entrevistas para o FBI, aprendi a focar primeiro os pés e pernas do suspeito, para só então observar a parte superior até chegar ao rosto. A chance de haver manifestações honestas vai diminuindo à medida que percorremos o caminho dos pés à cabeça. Infelizmente, a literatura sobre questões de segurança ao longo dos últimos 60 anos, incluindo algumas obras contemporâneas, enfatizou o foco facial ao realizar entrevistas ou tentar analisar pessoas. Para complicar ainda mais uma análise realista, é fato que a maioria dos interrogadores permite que os interrogados fiquem com pés e pernas sob bancadas ou mesas, ou seja, ocultos. Se você pensar um pouco, vai conseguir concluir que há uma boa razão para a natureza dissimulada de nossas expressões faciais. Mentimos com o rosto porque aprendemos a fazer isso desde a infância. Não faça essa cara feia. Resmungam nossos pais quando reagimos honestamente à comida colocada na nossa frente. Pelo menos finja que está feliz quando seus primos nos visitarem, instruem eles, e você aprende a dar um sorriso forçado. Nossos pais, e a sociedade, em essência, dizem para ocultar, dissimular e mentir com o rosto em favor da harmonia social. Portanto, não é de surpreender nossa tendência a sermos muito bons nisso. Tão bons que, de fato, quando simulamos um semblante feliz em uma reunião de família, pode parecer que adoramos nossos parentes, quando, na realidade, estamos pensando em formas de apressar sua partida. Pense nisso. Se não fosse possível controlar expressões faciais, por que o termo, cara de paisagem, teria algum significado? Sabemos fazer cara de paisagem, mas poucos prestam atenção nos próprios pés e pernas, quanto menos nos dos outros. Nervosismo, estresse, medo, ansiedade, cautela, tédio, inquietação, felicidade, alegria, mágoa, timidez, recato, humildade, constrangimento, autoconfiança, subserviência, depressão, letargia, jovialidade, sensualidade e raiva podem se manifestar por meio de pés e pernas. Um toque significativo de pernas entre amantes, os pés tímidos de um garoto que não conhece seus interlocutores, a postura de raiva, o nervosismo de um pai que espera o nascimento do filho, tudo isso sinaliza nosso estado emocional e pode ser facilmente observado em tempo real. Se você quer decodificar o mundo ao seu redor e interpretar comportamentos com precisão, observe os pés e as pernas. Eles são verdadeiramente excepcionais e honestos quanto as informações que transmitem. Para se coletar inteligência não verbal, os membros inferiores devem ser vistos como uma parte significativa de todo o corpo. Comportamentos não verbais significativos relativos a pés e pernas. Pés felizes. Pés felizes são pés e pernas que balançam e ou saltam de alegria. Quando as pessoas repentinamente exibem pés felizes, principalmente se isso ocorre logo após terem ouvido ou visto algo significativo, é porque foram afetadas de uma maneira emocional positiva. Pés felizes são um sinal de elevada autoconfiança, um indício de que uma pessoa sente que está obtendo o que deseja ou que está em posição vantajosa para ganhar algo de valor. Ouça o quadro 13. Amantes que se veem após um longo tempo separados ficam com os pés felizes quando se encontram no aeroporto. Você não precisa olhar embaixo da mesa para ver pés felizes. Basta observar a camisa ou os ombros de alguém. Se ele, ou ela, estiver balançando os pés ou batendo com eles no chão, a camisa e os ombros estarão vibrando ou se movendo para cima e para baixo. Esses movimentos não são excessivamente exagerados. Na verdade, são bem sutis. Mas, se prestar atenção, você conseguirá discerni-los. Tente você mesmo replicar esse comportamento. Sente-se em uma cadeira em frente a um espelho de corpo inteiro e comece a balançar os pés ou a bater com eles no chão. Ao fazer isso, você vai ver sua camisa ou seus ombros se mexerem. Se você não ficar bem atento a observar acima da mesa esses sinais reveladores de comportamento dos membros inferiores, talvez não os perceba. Mas, se estiver disposto a dedicar tempo e esforço a essa tarefa, você conseguirá detectá-los. O segredo para usar pés felizes como um sinal não verbal eficaz é perceber antes o comportamento padrão dos pés de uma pessoa e então observar as mudanças repentinas que ocorrerem. Ouça o quadro 14. Cabem aqui duas advertências. Primeiro, como em todo comportamento não verbal, pés felizes devem ser entendidos no contexto para determinar se representa um sinal verdadeiro ou apenas muito nervosismo. Por exemplo, se uma pessoa tem as pernas naturalmente agitadas, um tipo de síndrome das pernas inquietas, então pode ser difícil distinguir pés felizes do reflexo de nervosismo de uma pessoa. Mas, se esse comportamento se repetir cada vez mais ou se os pés se agitarem com mais intensidade, sobretudo logo após uma pessoa ouvir ou testemunhar algo significativo, entenda isso como um sinal potencial de que agora ela se sente mais confiante e satisfeita com o estado atual das coisas. Quadro 13. Pés felizes significam que a vida é agradável. Há algum tempo, eu estava assistindo a um torneio de pôquer na televisão e vi um homem fazer um flush, uma mão forte. Abaixo da mesa, os pés dele estavam frenéticos. Balançavam para frente e para trás e se agitavam como os pés de uma criança que acabou de saber que vai para a Disney. O semblante do jogador era firme, ele parecia calmo, mas perto do chão havia muito movimento. Enquanto isso, eu acenava para a TV e pedia que os outros jogadores mostrassem as cartas e saíssem do jogo. Pena que eles não conseguiam me ouvir, porque dois deles pagaram para ver e perderam dinheiro com a mão imbatível do homem. Esse jogador aprendeu a blefar muito bem. Obviamente, porém, ele ainda tem um longo caminho a percorrer, pois não consegue neutralizar o comportamento dos pés. Felizmente para ele, seus oponentes, como a maioria das pessoas, passaram a vida inteira ignorando três quartos do corpo humano, do tórax para baixo, sem prestar atenção nos sinais ou indícios não verbais cruciais que podem ser encontrados aí. Salas de pôquer não são o único lugar onde você vê pés felizes. Eu já os vi em muitas salas de reuniões e de diretoria, em quase todos os outros lugares. Enquanto escrevia este capítulo, eu estava no aeroporto e ouvi uma jovem mãe sentada ao meu lado enquanto falava ao celular com pessoas da família. A princípio, os pés dela estavam fixos no chão, mas, quando o filho telefonou, os pés começaram a se movimentar para cima e para baixo de forma efusiva. Não foi necessário que ela me dissesse como se sentia em relação ao filho ou sobre a prioridade que ele tem na vida dela. Os pés informaram isso. Lembre que, quer você esteja jogando cartas, negociando ou simplesmente conversando com amigos, pés felizes são uma das maneiras mais honestas de seu cérebro exclamar com sinceridade, estou feliz. Quadro 14. Um sinal dos pés. Julie, executiva de recursos humanos de uma grande corporação, me contou que começou a perceber o comportamento dos pés depois de assistir a um de meus seminários para bancários. Ela utilizou bem seu novo conhecimento apenas alguns dias após retornar ao trabalho. Eu era responsável por selecionar funcionários da empresa para ocupar encargos no exterior, explicou. Quando perguntei a uma potencial candidata se ela toparia mudar de país, ela respondeu com os pés balançando e um afirmativo, sim. Mas quando mencionei que ela teria que ir para Mumbai, na Índia, seus pés pararam completamente. Notando a mudança nesse comportamento não verbal, perguntei por que ela não queria ir para lá. A candidata ficou espantada. Deu para reparar? Eu não disse nada. Alguém contou algo para você? Perguntou ela sobressaltada. Eu disse à mulher que tinha percebido que ela não havia gostado do possível novo local de trabalho. Você está certa, admitiu ela. Pensei que estava sendo considerada para Hong Kong, onde tenho alguns amigos. Ficou óbvio que ela não queria ir para a Índia, e seus pés não deixaram dúvidas a respeito de seus sentimentos sobre o assunto. Segundo, mover pés e pernas pode significar simplesmente impaciência. Geralmente, movimentamos nossos pés para frente e para trás quando estamos impacientes ou sentimos necessidade de acelerar algum processo. Observe uma sala de aula cheia de alunos e perceba quantos pés e pernas balançam e chutam durante todo o tempo. Na maioria das vezes, isso é um bom indicativo de impaciência e necessidade de adiantar as coisas, não de pés felizes. Esse comportamento se intensifica quando a aula está prestes a terminar. Talvez os alunos estejam tentando dizer algo. Quando os pés mudam de direção, especialmente se aproximando ou se afastando de uma pessoa ou um objeto. Tendemos a nos voltar para coisas de que gostamos, e isso inclui as pessoas com quem interagimos. De fato, podemos usar essa informação para determinar se os outros estão felizes e nos ver ou preferem ficar sozinhos. Suponha que você esteja se aproximando de duas pessoas conversando. Você já as conhece e quer se juntar a elas, então se aproxima e diz, oi. O problema é que você não tem certeza se elas realmente querem sua companhia. Há uma maneira de descobrir? Sim. Observe o comportamento dos pés e do tronco. Se elas moverem os pés junto com o tronco em sua direção, então a recepção é completa e genuína. Mas se elas não moverem os pés para lhe dar boas-vindas nem girarem os quadris para dizer olá, é porque preferem ficar sozinhas. Da mesma forma, costumamos nos afastar de coisas de que não gostamos. Estudos sobre comportamento em tribunais revelam que, quando os jurados não gostam de uma testemunha, eles viram os pés para a saída mais próxima, Dimitrios e Mazarella, 2002. Da cintura para cima, os jurados enfrentam a testemunha educadamente, mas viram os pés para a rota de fuga natural, como a porta que leva à saída ou à sala do júri. O que é verdade para os jurados em um tribunal também vale para todas as outras interações. Quando estamos conversando com uma pessoa, a parte de nós que vai dos quadris até o rosto está virada para o interlocutor. Mas se estamos descontentes com a conversa, nossos pés apontam para a saída mais próxima. Quando uma pessoa vira os pés, normalmente é um sinal de desinteresse, um desejo de se distanciar de onde o interlocutor está posicionado. Ao conversar com uma pessoa, observe se ela afasta os pés de você de maneira gradual ou repentina e você descobrirá sua receptividade. Por que o comportamento ocorreu? Às vezes, a pessoa está atrasada para um compromisso e realmente precisa ir. Em outras, é um sinal de que a pessoa não quer mais estar perto de você. Talvez você tenha dito algo ofensivo ou feito algo irritante. Virar os pés indica que a pessoa quer partir. Ver figura 18 Então agora depende de você, com base nas circunstâncias em torno do comportamento, determinar por que o indivíduo está ansioso para ir embora. Ouça o quadro 15 Figura 18 O movimento do pé de apontar e se afastar durante uma conversa indica que a pessoa precisa sair exatamente na direção em que o pé aponta. Isso é um sinal de intenção. O movimento do pé de apontar e se afastar durante uma conversa indica que o pé aponta. Esse tipo de comportamento é outro exemplo de um sinal de intenção. Givens, 2005 A pessoa pode até permanecer com o tronco voltado para você por educação e regras sociais, mas os pés refletem mais honestamente a necessidade ou desejo de fuga do cérebro límbico. Ver figura 18 Certa vez, passei quase 5 horas com o cliente. No final da reunião, começamos a repassar o que havíamos discutido naquele dia. Embora nossa conversa tenha sido muito amistosa, percebi que meu cliente mantinha um dos pés formando um ângulo reto com o outro, aparentemente querendo partir. Naquele momento, perguntei, Você precisa sair agora? Sim, admitiu ele. Sinto muito. Não quis ser rude, mas preciso telefonar para Londres e só tenho 5 minutos. Eis um caso em que a linguagem de meu cliente e a maior parte do corpo dele só revelaram sentimentos positivos. Os pés dele, porém, foram muito mais honestos e claramente me informaram que o homem queria ficar, mas o dever o estava chamando. Mãos apertando os joelhos Há outros exemplos de movimentos de intenção das pernas associados a um indivíduo que quer sair de onde está. Observe uma pessoa sentada com as duas mãos nos joelhos, apertando-os, veja figura 19. Isso é um sinal muito claro de que ela já resolveu o que precisava na reunião e quer partir. Geralmente, esse gesto é seguido por uma inclinação para frente ou um deslocamento da parte inferior do corpo até a borda da cadeira, ambos movimentos de intenção. Ao observar esses sinais, principalmente quando eles vêm de alguém hierarquicamente superior a você, é hora de terminar a interação. Seja inteligente e não perca tempo. Figura 19. Apertar os joelhos e alternar o peso entre os pés é um sinal de intenção de que a pessoa quer se levantar e ir embora. Comportamentos dos pés que desafiam a gravidade Quando estamos felizes e radiantes, parece que flutuamos por aí. É isso que acontece quando amantes ficam encantados por estarem um com o outro, ou quando crianças ficam ansiosas para entrar em um parque de diversões. A gravidade parece não existir para quem está empolgado. Esses comportamentos ficam bastante evidentes, e mesmo assim, todos os dias, comportamentos que desafiam a gravidade aparentemente passam despercebidos. Quando estamos animados com alguma coisa ou nos sentindo muito otimistas, nossa tendência é desafiar a gravidade fazendo coisas como ficar na ponta dos pés várias vezes ou andar quase que saltitando. Isso, mais uma vez, é o cérebro límbico se manifestando em nossos comportamentos não verbais. Certa vez, eu observava uma pessoa falando ao celular. Enquanto ouvia, seu pé esquerdo, que estava fixo no chão, mudou de posição. O calcanhar permaneceu no chão, mas o restante do pé se moveu para cima, de tal modo que a ponta do pé ficou virada para o céu, ver figura 20. Uma pessoa comum não teria percebido esse comportamento nem o teria considerado insignificante. Mas um observador treinado decodifica facilmente esse comportamento que desafia a gravidade, que pode significar que o homem ao telefone acabou de ouvir algo positivo. Tanto é assim que, ao passar na frente dele, eu ouvi dizer, Sério? Isso é fantástico! Os pés dele já haviam dito silenciosamente a mesma coisa. Mesmo imóvel, uma pessoa contando uma história pode assumir uma postura que a faça ficar mais alta, elevando-se para enfatizar alguns pontos, e pode fazer isso repetidamente. Isso ocorre de forma inconsciente. Portanto, esses comportamentos de se elevar são sinais muito honestos, porque tendem a ser expressões verdadeiras da emoção correspondente à parte da história. Eles aparecem em tempo real junto com a narrativa e relacionam os sentimentos às palavras dessa narrativa. Assim como movemos os pés no ritmo de uma música de que gostamos, também movemos os pés e pernas de acordo com algo positivo que dizemos. Curiosamente, pessoas que sofrem de depressão clínica raramente executam comportamentos de pés e pernas que desafiam a gravidade. O corpo reflete precisamente o estado emocional do indivíduo. Portanto, quando as pessoas estão empolgadas, a tendência é ver muitos outros comportamentos que desafiam a gravidade. Figura 20. Quando o pé aponta para cima, como nessa fotografia, isso geralmente significa que a pessoa está de bom humor ou pensando em algo positivo. É possível forçar comportamentos que desafiam a gravidade? Suponho que sim, sobretudo se forem desempenhados por atores muito bons ou por mentirosos crônicos, mas as pessoas comuns simplesmente não sabem como regular seus comportamentos límbicos. Ao tentar controlar suas reações límbicas ou comportamentos que desafiam a gravidade, as pessoas parecem artificiais. O gesto acaba soando muito passivo ou comedido para a situação ou não expressa entusiasmo suficiente. Uma saudação falsa, feita com o braço levantado, simplesmente não convence. Parece falsa porque os braços não ficam levantados por muito tempo e geralmente os cotovelos estão curvados. O gesto mostra todos os indícios de ser artificial. Os comportamentos que desafiam a gravidade, quando acontecem de forma espontânea, geralmente são um termômetro muito bom do estado emocional positivo de uma pessoa. Um tipo de comportamento que desafia a gravidade e que pode ser muito informativo para um observador perspicaz é conhecido como posição de partida, ver figura 21. Os pés passam de uma posição de repouso, fixa no chão, para uma posição de partida, com o calcanhar elevado e o peso na ponta dos pés. É um sinal de intenção informando que a pessoa está se preparando para fazer algo físico, exigindo movimento do pé. Isso pode significar que o indivíduo pretende envolvê-lo em alguma outra tarefa, que está realmente interessado no assunto ou que quer ir embora. Como em todos os sinais de intenção não verbais, depois de saber que uma pessoa está prestes a fazer algo, você precisa considerar o contexto e aquilo que você conhece sobre o indivíduo para fazer a melhor previsão possível de qual será o próximo movimento do seu interlocutor. FIGURA 21 Quando os pés passam de uma posição fixa no chão para uma de partida, o sinal de intenção pode ser de que a pessoa quer ir embora. ABERTURA DAS PERNAS Os comportamentos de pés e pernas mais inconfundíveis e facilmente identificáveis são as demonstrações territoriais. A maioria dos mamíferos, humanos ou não, torna-se territorial quando fica estressada ou incomodada, quando é ameaçada ou, inversamente, quando está ameaçando. Em todos esses casos, eles exibirão comportamentos indicando que estão tentando restabelecer o controle da situação e do território. Profissionais de segurança e militares apresentam esses comportamentos porque estão acostumados a estar no comando. Às vezes, eles tentam superar um ao outro, e isso se torna até ridículo à medida que cada um tenta abrir as pernas mais do que os colegas em uma tentativa inconsciente de marcar mais território. Quando as pessoas se veem em situações de confronto, as pernas se abrem, não apenas para conseguir mais equilíbrio, mas também para marcar território. Ao se deparar com esse comportamento, um observador cuidadoso recebe uma mensagem muito forte de que, no mínimo, há algum problema acontecendo ou que há potencial para um contratempo. Quando duas pessoas estão de pé e discordando entre si, elas nunca cruzarão as pernas, para que não percam o equilíbrio. O cérebro límbico simplesmente não deixa isso acontecer. Se notar que uma pessoa afastou um pé do outro, é bem provável que ela esteja ficando cada vez mais infeliz. A mensagem enviada por essa postura dominante é muito clara. Algo está errado e estou pronto para lidar com isso. A abertura das pernas como comportamento territorial sinaliza que há muita chance de os ânimos se exaltarem. Portanto, se você observar ou usar esse tipo de comportamento não verbal, prepare-se para possíveis problemas. Como geralmente as pessoas assumem uma postura com as pernas mais abertas quando uma discussão se intensifica, digo a executivos e profissionais de segurança que uma maneira de impedir um confronto é evitar o uso dessa demonstração territorial. Quando ficamos nessa posição durante uma conversa calorada e imediatamente juntamos as pernas, isso geralmente melhora os ânimos no confronto e reduz a tensão. Alguns anos atrás, enquanto eu realizava um seminário, uma mulher na plateia falou sobre como o ex-marido costumava intimidá-la durante uma discussão, permanecendo parado na porta de casa com as pernas afastadas, bloqueando a saída. Esse tipo de comportamento não deve ser encarado de maneira leviana. Ele ressoa visual e visceralmente e pode ser usado para controlar, intimidar e ameaçar. De fato, predadores, psicopatas e antissociais, por exemplo, geralmente afastam as pernas em conjunto com o comportamento de olhar nos olhos para controlar os outros. Como um presidiário disse certa vez, aqui, tudo depende da sua postura, de qual a sua posição adotamos, do que damos a entender. Não podemos parecer fracos nem por um momento. Acredito que, em qualquer lugar em que possamos encontrar predadores, devemos estar cientes de nossa postura e nossa posição. É claro que há momentos em que pode ser vantajoso afastar as pernas, especificamente quando você quer estabelecer autoridade e controle sobre os outros por uma boa razão. Tive que ensinar mulheres policiais a usar o afastamento das pernas para estabelecer uma postura mais agressiva ao lidar com multidões indisciplinadas. Ficar em pé com os pés juntos, que é interpretado como submissão, envia um sinal errado a um possível antagonista. Ao afastar os pés, as policiais assumem uma postura mais dominante do tipo, estou no comando, que será percebida como mais autoritária e, assim, as ajudará a serem mais eficazes no controle de indivíduos indisciplinados. O Imperativo Territorial Ao discutir afastamento das pernas e comportamentos territoriais, devemos reconhecer o trabalho de Edward Hall, que estudou o uso do espaço por seres humanos e outros animais. Quando estudou o que ele denominou Imperativo Territorial, ele conseguiu documentar nossas necessidades espaciais, que chamou de Proxêmica, Hall, 1969. Hall concluiu que quanto mais privilegiados somos do ponto de vista socioeconômico ou hierárquico, mais território exigimos. Ele também observou que as pessoas que ocupam mais espaço, território, em suas atividades diárias também tendem a ser mais seguras, mais autoconfiantes e, obviamente, mais propensas a ter um status elevado. Esse fenômeno se repetiu ao longo da história da humanidade e na maioria das culturas. De fato, os conquistadores testemunharam isso quando chegaram ao Novo Mundo. Uma vez aqui, eles viram nas pessoas nativas das Américas as mesmas demonstrações territoriais que haviam visto na corte da Rainha Isabel. Ou seja, a realeza, em qualquer país, pode comandar e se permitir ter mais espaço. Dias, 1988. Embora se ouça, presidentes e indivíduos de status elevado possam reivindicar mais espaço, fazer isso não é tão fácil para o restante de nós. Todos nós, porém, somos muito protetores do nosso espaço pessoal, independentemente do tamanho. Não gostamos quando as pessoas se aproximam muito. Em sua pesquisa, Edward Hall indicou que nossa demanda por espaço tem origem pessoal e cultural. Quando violam esse espaço, temos reações límbicas poderosas indicativas de estresse. Ficamos hipervigilantes. Nossa pulsação dispara e podemos até enrubecer. Knapp Hall, 2002. Pense em como você se sente quando alguém se aproxima demais, seja em um elevador lotado ou ao usar um caixa eletrônico. Mencionei esses problemas de espaço para que, da próxima vez que alguém se aproximar demais ou você violar o espaço de uma pessoa, você esteja ciente da estimulação límbica negativa que ocorrerá. Demonstrações de grande bem-estar com pés ou pernas A observação cuidadosa dos pés e pernas pode ajudá-lo a determinar quanto você se sente à vontade com alguém e vice-versa. Cruzar as pernas é um termômetro particularmente preciso do seu grau de conforto diante de outra pessoa. Não dispomos as pernas dessa forma se nos sentirmos desconfortáveis. Ver figura 22 Também cruzamos as pernas na presença de outras pessoas quando estamos nos sentindo seguros e segurança colabora para o bem-estar. Vamos examinar por que isso é um comportamento honesto e revelador. Se estiver em pé e cruzar uma perna na frente da outra, você reduzirá significativamente o próprio equilíbrio. Do ponto de vista da segurança, se houvesse uma ameaça real, você não conseguiria se congelar com muita facilidade nem fugir porque, nessa posição, você está equilibrado praticamente em um pé só. Por essa razão, o cérebro límbico só permite executar esse comportamento quando nos sentimos à vontade e seguros. Se uma pessoa estiver em pé sozinha em um elevador com uma perna cruzada na frente da outra e um estranho entrar ali, ela imediatamente irá descruzar as pernas e travar os dois pés firmemente no chão. Isso é um sinal de que o cérebro límbico está dizendo Não corra riscos. Você pode precisar lidar com uma ameaça ou um problema em potencial agora, então fixe os dois pés no chão. Figura 22 Normalmente, cruzamos as pernas quando nos sentimos à vontade. O surgimento de alguém de quem não gostamos fará com que as descruzemos. Quando vejo dois colegas conversando e ambos estão com as pernas cruzadas, sei que estão à vontade um com o outro. Primeiro, porque isso mostra um espelhamento de comportamento entre dois indivíduos, um sinal de bem-estar conhecido como isopraxismo. E, segundo, porque cruzar as pernas é uma demonstração de intenso bem-estar. Ver figura 23 Esse comportamento não verbal pode ser usado em relacionamentos interpessoais para que a outra pessoa saiba que está tudo bem entre vocês dois, tão bem que você pode até se dar ao luxo de relaxar totalmente, limbicamente, na frente desse indivíduo. Figura 23 Quando duas pessoas estão conversando e ambas cruzam as pernas, isso é uma indicação de que elas estão muito à vontade entre si. Cruzar as pernas Então, é uma ótima maneira de comunicar um sentimento positivo. Certa vez participei de uma festa em Coral Gablis, Flórida, onde fui apresentado a duas mulheres, ambas com 60 anos de idade. Enquanto conversávamos, uma das mulheres de repente cruzou as pernas, de modo a ficar com o pé virado em direção à amiga. Comentei, vocês devem se conhecer há muito tempo. O rosto e os olhos dela se iluminaram, e uma perguntou como eu tinha descoberto isso. Respondi, embora estivesse na presença de um estranho, uma de vocês cruzou as pernas com o pé apontando para a outra. Isso é muito incomum, a menos que vocês realmente se gostem e confiem uma na outra. As duas riram, e uma brincou, você também lê mentes? Eu abri um sorriso e respondi que não. Depois de explicar o que havia denunciado a amizade de muito tempo delas, uma das mulheres confirmou que se conheciam desde que estavam no ensino fundamental em Cuba nos anos 1940. Mais uma vez, cruzar as pernas provou-se ser um termômetro preciso dos sentimentos humanos. Eis uma característica interessante sobre o ato de cruzar as pernas. Geralmente fazemos isso inconscientemente para indicar à pessoa de que gostamos mais em determinado ambiente. Em outras palavras, cruzamos as pernas de maneira a nos inclinarmos em direção à nossa pessoa favorita. Isso pode fornecer algumas revelações interessantes durante reuniões de família. Em famílias em que há vários filhos, não é incomum que o pai ou a mãe revele sua preferência por um deles cruzando as pernas em direção à criança que preferem. Repare que alguns criminosos, quando planejam algum delito, encostam-se contra uma parede com as pernas cruzadas ao verem a polícia passando, fingindo estar à vontade. Como esse comportamento vai contra a ameaça que o cérebro límbico está sentindo, esses criminosos geralmente não mantêm essa pose por muito tempo. Policiais experientes conseguem detectar logo que esses indivíduos estão sendo dissimulados, mas pessoas com olhar destreinado podem achar, de forma equivocada, que os bandidos são só mais um na multidão. Comportamento de pés e pernas durante a corte Em interações sociais de bem-estar intenso, os pés e as pernas espelham os movimentos da outra pessoa com quem estamos, isopraxismo, e permanecem espontâneos. De fato, em situações de flerte em que ambos estão extremamente à vontade, os pés também envolvem a outra pessoa por meio de toques ou carícias sutis nos pés, ver quadro 16. Quadro 16 Um apoio para o romance Uma vez eu estava em Los Angeles dando treinamento em comunicações não verbais a um cliente que trabalha na indústria televisiva. Ele fez a gentileza de me levar para jantar em um restaurante mexicano popular perto de sua casa. Enquanto estávamos lá, ele quis continuar aprendendo linguagem corporal e apontou para um casal sentado a uma mesa próxima. Ele perguntou, com base no que vê, você acha que eles se dão bem? Então percebemos que, a princípio, eles estavam se inclinando um em direção ao outro, mas, à medida que a conversa avançava, os dois se recostaram nas cadeiras, afastados um do outro, sem falar muito. Meu cliente pensou que as coisas não estavam indo bem entre eles. Alertei, não olhe apenas para cima, também acontecem coisas debaixo da mesa. Isso foi fácil, pois não havia toalha de mesa ou outro obstáculo bloqueando a visão do todo. Perceba como os pés estão muito próximos um do outro, falei. Se eles não estivessem entrosados, os pés não estariam tão próximos. O cérebro límbico simplesmente não permitiria que isso acontecesse. Agora o cliente também se concentrava na parte de baixo da mesa, e notamos que de vez em quando o casal tocava ou roçava o pé de um do outro e nenhuma perna se contraía. Esse comportamento é importante, observei. mostra que eles ainda se sentem conectados. Quando o casal se levantou para sair, o homem passou o braço pela cintura da mulher e eles saíram sem dizer mais uma palavra. Os sinais não verbais disseram tudo, embora não estivessem em clima de conversa. Se você já se perguntou por que há tanta perna flertando debaixo de mesas ou dentro de piscinas, eis a resposta. É provável que isso esteja relacionado a dois fenômenos. Primeiro, quando partes do nosso corpo estão fora do ângulo de visão, como sob uma mesa, dentro d'água ou embaixo de cobertas, parece até que nem existem. Todos nós já vimos pessoas nadando em uma piscina como se ninguém estivesse olhando. Segundo, nossos pés contêm um número enorme de receptores sensoriais, que terminam em uma área do cérebro próximo ao local em que as sensações da genitália são registradas. Givens, 2005. As pessoas brincam com os pés sob a mesa porque isso produz uma boa sensação e pode ser sexualmente muito excitante. Por outro lado, quando não gostamos de alguém ou não nos sentimos próximos a essa pessoa, imediatamente afastamos os pés caso se toquem de maneira acidental embaixo da mesa. Um sinal muito claro de que um relacionamento está esfriando e que os casais com frequência não percebem é que progressivamente passa a haver menos toques dos pés entre os dois. Durante o encontro, e principalmente quando está sentada, uma mulher costuma brincar com os sapatos e deixá-los pendendo da ponta dos dedos dos pés quando ela se sente à vontade com o companheiro. No entanto, a mulher vai se ajeitar rapidamente se passar a se sentir desconfortável. Um potencial pretendente pode fazer uma análise muito boa de como as coisas estão com base nesse comportamento de brincar com o sapato. Se, ao se aproximar de uma mulher ou depois de conversar com ela por um tempo, ela ajustar o sapato de volta no pé e especialmente se ela se afastar um pouco do pretendente até pegar a bolsa, bem, na linguagem do futebol, é provável que o rapaz esteja dando uma bola fora. Mesmo que uma mulher não esteja tocando pretendente com o pé, esse tipo de brincadeira com o sapato é movimento e movimento chama atenção. Portanto, esse comportamento não verbal diz, repare em mim, que é exatamente o oposto da resposta de congelamento e a parte do reflexo de orientação que é instintivo e nos aproxima das coisas e pessoas de que gostamos ou que desejamos e nos afasta daquelas coisas que achamos ruins, duvidosas ou incertas. Cruzar as pernas em posição sentada também é revelador. Quando as pessoas se sentam lado a lado, a direção das pernas cruzadas se torna um sinal. Se os interlocutores têm uma boa relação, a perna cruzada de um apontará em direção ao outro. Se um não gostar de um tema abordado pelo companheiro, ele mudará a posição das pernas de modo que a coxa se torne uma barreira entre os dois, ver figuras 24 e 25. Esse comportamento de bloqueio é outro exemplo significativo do cérebro límbico nos protegendo. Se as duas partes se sentarem e cruzarem as pernas da mesma maneira, então haverá harmonia. Figura 24. Nesta foto, o homem cruzou a perna direita de modo que o joelho funcione como uma barreira entre ele e a mulher. Figura 25. Nesta foto, o homem posicionou a perna de modo que o joelho ficou mais distante, removendo barreiras entre ele e a mulher. Nossa necessidade de espaço. Você já se perguntou qual foi a primeira impressão que causou em alguém? Se uma pessoa parece já gostar de você ou se, em vez disso, pode haver dificuldades à vista? Uma maneira de descobrir isso é usando a abordagem cumprimente e espere. Eis como funciona. É especialmente importante observar o comportamento dos pés e pernas quando você é apresentado a alguma pessoa. Ele revela muito sobre o que ela está achando de você. Pessoalmente, quando conheço alguém, geralmente me inclino, dou um aperto firme de mão, dependendo das normas culturais apropriadas à situação, faço contato visual constante, em seguida, dou um passo para trás e vejo o que acontece. Em geral, ocorre uma destas três coisas. Não me ofendo quanto ao comportamento da pessoa porque estou simplesmente usando essa oportunidade para ver como ela de fato se sente em relação a mim. Lembre-se de que os pés são a parte mais honesta do corpo. Se uma pessoa precisa de espaço extra, não me oponho a ceder. Se ela estiver à vontade, não preciso me preocupar em lidar com o problema de proximidade. Se alguém se aproxima de mim, sei que está se sentindo à vontade. Essa é uma informação útil em qualquer ambiente social, mas também lembra que você deve estabelecer limites quanto ao que faz você se sentir à vontade quando se trata de espaço. Jeito de andar Quando se trata de pés e pernas, eu seria negligente se não mencionasse os sinais não verbais emitidos por diferentes jeitos de andar. Segundo Desmond Morris, os cientistas reconhecem aproximadamente 40 formas de andar. Morris, 1985. Se achar muito, lembre-se do modo de andar destas pessoas, Charlie Chaplin, John Wayne, Mae West ou Groucho Marques. Cada um desses atores tinha um estilo de andar particular, que revelava, em parte, a personalidade deles. A maneira como andamos geralmente reflete nosso humor e nossa atitude. Podemos andar rápido e com passos firmes, ou lentamente e de forma um tanto desorientada. Nosso modo de andar pode ser rápido, devagar, descontraído, preguiçoso, cansado, arrastado, altivo, saltitante, ou podemos mancar, dançar, marchar, desfilar, andar na ponta dos pés, etc. Só para citar apenas alguns dos estilos de caminhada reconhecidos. Morris, 1985. Para observadores de comportamentos não verbais, esses estilos de andar são importantes porque as mudanças na maneira como as pessoas geralmente andam podem refletir alterações em seus pensamentos e emoções. Uma pessoa que normalmente é feliz e gregária pode mudar repentinamente o jeito de andar se informada de que algo ruim aconteceu a um ente querido. Notícias ruins ou trágicas podem fazer com que uma pessoa saia desesperada correndo de uma sala para ajudar ou de modo apático, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mudanças desse tipo são importantes porque sinalizam que alguma coisa pode estar errada, que um problema pode estar prestes a acontecer, que as circunstâncias podem ter mudado, em resumo, que algo significativo pode ter ocorrido. E sobretudo que precisamos avaliar por que o modo de andar da pessoa mudou de repente, até porque essa informação geralmente pode nos ajudar a lidar de maneira mais eficaz com esse indivíduo nas próximas interações. O modo como uma pessoa caminha pode ajudar a detectar coisas que ela nem sabe que está revelando. Ouça o quadro 17. Se estiver lidando com uma pessoa que socializa ou coopera com você, os pés dela devem refletir os seus. Mas se alguém estiver com o rosto e tronco voltados para você, porém com os pés apontando para outra direção, pergunte-se por quê. Apesar da direção do corpo, isso não é um perfil de cooperação genuíno e é indicativo de várias coisas que devem ser exploradas. Essa postura reflete a necessidade da pessoa de ir embora logo, desinteresse pelo que está sendo discutido, má vontade em cooperar ou falta de comprometimento com o que está sendo dito. Observe que, quando alguém que não conhecemos se aproxima de nós na rua, geralmente direcionamos para a pessoa apenas a nossa parte que vai dos quadris para cima, mas mantemos os pés apontados na direção do movimento que queremos retomar. A mensagem que estamos enviando é que socialmente prestarei atenção por um breve momento. Pessoalmente, estou preparado para continuar meu caminho de antes ou escapar. Quadro 17 Criminosos na multidão Nem sempre os criminosos percebem quanta informação eles revelam. Quando trabalhava em Nova York, meus colegas agentes e eu frequentemente observávamos predadores na rua tentando se misturar à multidão. Um dos comportamentos que os denunciavam era o fato de caminharem no lado interno da calçada, apertando mais ou menos o passo enquanto olhavam desinteressadamente para vitrines. Quando vai a algum lugar, a maioria das pessoas tem uma tarefa a realizar e assim caminha com propósito. Predadores, assaltantes, traficantes de drogas, ladrões, vigaristas, ficam à espreita, à espera da próxima vítima. Portanto, sua postura e seu ritmo são diferentes. Eles andam sem uma direção fixa até que estejam prestes a atacar. Quando um predador se aproxima, seja um pedinte ou assaltante, o desconforto que você sente ocorre por causa dos cálculos que o cérebro límbico realiza para tentar impedir que você seja o próximo alvo. Portanto, se estiver em uma cidade grande, fique de olho nos predadores. Se vir uma pessoa que pareça estar andando sem um propósito e que de repente comece a caminhar na sua direção, cuidado! Melhor ainda, caia fora, o mais rápido possível. Mesmo que tenha acabado de perceber isso acontecendo, ouça sua voz interior, de Becker, 1997. Ao longo dos anos, treinei inspetores aduaneiros nos Estados Unidos e no exterior. Aprendi muitíssimo com eles, e espero que tenham aprendido algo comigo. Uma das coisas que ensinei foi a procurar passageiros que se dirigem ao agente para fazer a declaração aduaneira, ver figura 26, enquanto os pés continuam apontando para a saída. Embora eles simplesmente possam estar com pressa para pegar um voo, o agente deve suspeitar desse comportamento. Em estudos, descobrimos que pessoas que dizem não tenho nada a declarar, mas mantém os pés apontando para a saída têm mais chances de estar escondendo algo que deveriam ter declarado. Em essência, elas se mostram prestativas, as palavras são firmes, mas os pés revelam que não estão sendo tão cooperativas assim. Figura 26. Quando uma pessoa fala com você com os pés apontando para outra direção, isso é um bom indicativo de que ela quer estar em outro lugar. Preste atenção em pessoas que fazem declarações formais nessa posição, pois é uma forma de distanciamento. Mudança significativa na intensidade do movimento dos pés e ou pernas. Mover as pernas é normal. Algumas pessoas fazem isso o tempo todo, outras, nunca. Não é necessariamente indicativo de que a pessoa está mentindo, como alguns acreditam equivocadamente, pois pessoas tanto honestas quanto desonestas executam esse gesto. O principal fator a considerar é em que ponto esses comportamentos começam ou mudam de intensidade. Por exemplo, anos atrás, Barbara Walters estava entrevistando Kim Bessinger antes de uma cerimônia de premiação do Oscar e Kim estava concorrendo nesse dia. Durante a entrevista, Kim Bessinger sacudia os pés e suas mãos pareciam muito nervosas. Quando Barbara Walters começou a perguntar à atriz sobre algumas dificuldades financeiras e um investimento questionável em nome dela e do seu então marido, ela passou a dar pequenos chutes. Foi instantâneo e ficou nítido. Mais uma vez, isso não significa que ela estava mentindo ou pretendia mentir, mas foi claramente uma reação visceral a um estímulo negativo, a pergunta feita, e refletiu seu desprezo pela pergunta. De acordo com o doutor Joko Liz, sempre que uma pessoa sentada balançando o pé passa a dar pequenos chutes no ar, isso é um indicador muito bom de que ela viu ou ouviu algo negativo e não está feliz com isso, vê figura 27. Enquanto balançar o pé pode ser uma demonstração de nervosismo, dar chutes é uma maneira inconsciente de combater algo desagradável. A beleza desse comportamento é que ele é automático e a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Você pode usar esse sinal corporal não verbal a seu favor perguntando coisas que incitarão a resposta da perna chutando ou qualquer outra mudança drástica em sinais não verbais para determinar quais perguntas ou assuntos são problemáticos. Dessa maneira, até fatos ocultos podem ser extraídos das pessoas, quer elas respondam oralmente ou não à pergunta, ver quadro 18. Figura 27. Quando um pé começa a chutar de repente, geralmente isso é um bom indicador de mal-estar. Vemos isso quando as pessoas são entrevistadas e não gostam de alguma pergunta que é feita. Quadro 18. Esqueça Bonnie, descubra Clyde. Eu me lembro nitidamente de um interrogatório que realizei com uma suposta testemunha de um crime grave. Por horas, o depoimento não levava lugar nenhum. Foi frustrante e entediante. A entrevistada não revelava comportamentos significativos. No entanto, notei que ela balançava o pé o tempo todo. Como era um movimento relativamente constante, só passei a observá-lo com atenção quando fiz a pergunta. Você conhece o Clyde? Isso porque, imediatamente após ouvir essa questão, embora ela não tenha respondido, pelo menos não verbalmente, a mulher passou a dar chutes no ar em vez de apenas balançar os pés. Foi um indício óbvio de que esse nome exercia um efeito negativo sobre ela. Em interrogatórios posteriores, ela mais tarde admitiu que Clyde havia envolvido no roubo de documentos do governo de uma base na Alemanha. Sua reação de balançar a perna foi um sinal importante de que havia algo mais a explorar e, por fim, sua confissão provou que a suspeita estava correta. Ironicamente, esse comportamento traidor provavelmente a fez querer chutar a si mesma, pois acabou lhe custando 25 anos em uma prisão federal. Se uma pessoa balança ou sacode constantemente os pés ou pernas e para de repente, você precisa passar a prestar atenção. Isso geralmente significa que ela está estressada, passando por uma mudança emocional ou se sentindo ameaçada de alguma forma. Pergunte-se por que o sistema límbico da pessoa colocou os instintos de sobrevivência dela no modo de congelamento. Talvez alguma pergunta a tenha feito revelar informações que ela não queria que você tivesse. Possivelmente, ela fez algo e receia que você descubra isso. Os pés congelados são outro exemplo de uma resposta controlada pelo sistema límbico, a tendência de um indivíduo de interromper uma atividade diante de um perigo. Pés travados e depois liberados. Quando um indivíduo de repente vira os pés para dentro ou os trava cruzados debaixo da cadeira, isso é um sinal de que ele está inseguro, ansioso e ou se sentindo ameaçado. Ao interrogar suspeitos de crimes, muitas vezes percebo que eles travam os pés e os tornozelos quando estão sob estresse. Inúmeras pessoas, especialmente mulheres, foram ensinadas a se sentar dessa maneira, sobretudo ao usar saia, ver figura 28. Mas travar os tornozelos assim, especialmente por um período de tempo prolongado, não é natural e deve ser considerado suspeito, principalmente se os tornozelos forem de um homem. Travar os tornozelos também é parte da resposta límbica ao congelamento diante de uma ameaça. Observadores experientes em comportamentos não verbais prestam atenção no congelamento de pés de pessoas que estão mentindo em um interrogatório. Eles ficam travados de um jeito que restringe o movimento. Isso é consistente com pesquisas que indicam que as pessoas tendem a restringir os movimentos dos braços e das pernas quando estão mentindo. Vrij, 2003. Dito isso, quero alertá-lo de que a falta de movimento não é indicativo apenas de dissimulação, mas também de autolimitação e cautela. Indivíduos nervosos e mentirosos a utilizam para amenizar suas preocupações. Figura 28. Travar as pernas cruzadas de repente pode indicar desconforto ou insegurança. Quando as pessoas estão à vontade, elas tendem a ficar com os tornozelos destravados. Figura 29. Travar repentinamente os tornozelos ao redor das pernas de uma cadeira faz parte da resposta ao congelamento e é indicativo de mal-estar, ansiedade ou preocupação. Algumas pessoas vão um passo além, travam os pés ao redor das pernas da cadeira, ver a figura 29. É um comportamento contido, congelamento, que informa, mais uma vez, que algo está incomodando a pessoa, ver quadro 19. Quadro 19. Pés travados e mãos molhadas. Você deve estar sempre atento a vários sinais, grupos de sinais ou indícios que apontam para a mesma conclusão comportamental. Eles reforçam a probabilidade de sua conclusão estar correta. No caso do travamento dos pés, observe o indivíduo que trava os pés ao redor das pernas da cadeira e então move a mão ao longo da coxa, como se estivesse secando a mão na roupa. Travar os pés é uma resposta de congelamento e friccionar as pernas é um comportamento pacificador. Os dois, juntos, tornam mais provável que a pessoa tenha sido exposta. Ela teme que algo que fez tenha sido descoberto e está estressada por causa disso. Às vezes, uma pessoa sinaliza o estresse tentando esconder completamente os próprios pés. Ao conversar com alguém, observe se ele move os pés da frente para debaixo da cadeira. Ainda não há pesquisas científicas para documentar o que estou prestes a dizer, mas ao longo dos anos venho observando que, quando uma pergunta é feita sob forte estresse, o interrogado costuma ocultar os pés embaixo da cadeira, o que pode ser visto como uma reação distanciadora que tem a função de minimizar a área exposta do corpo. Esse sinal pode demonstrar mal-estar em relação a problemas específicos e ajudar a direcionar o interrogatório investigativo. Enquanto o observador analisa, o interrogado, por meio dos pés e pernas, informará coisas sobre as quais não deseja conversar. À medida que o tema muda e se torna menos estressante, os pés emergem novamente, expressando o alívio do cérebro límbico pelo fato de não estarem mais falando sobre o tema estressante. Er, resumindo, como vem sendo fundamentais para nossa sobrevivência ao longo da evolução humana, os pés e pernas são as partes mais honestas do nosso corpo. Nossos membros inferiores fornecem as informações mais precisas e verídicas a um observador alerta. Usadas com habilidade, essas informações podem ajudá-lo a fazer uma análise melhor de outras pessoas em todos os tipos de cenário. Ao combinar seu conhecimento dos comportamentos não verbais dos pés e pernas com sinais de outras partes do corpo, você se torna ainda mais capaz de entender o que as pessoas estão pensando, sentindo ou pretendendo fazer. Portanto, agora vamos voltar nossa atenção para essas outras partes do corpo. Próxima parada, o tronco humano. Espero que você tenha gostado deste capítulo. Se você está ansioso para saber o que acontece a seguir, não perca tempo e avance para o próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todo o audiolivro e deixar seu like se estiver gostando. Até o próximo capítulo!